Caramba, saí de casa, crente que, tipo, ia estar maior frio, porque estava 10 graus. Botei casaco, botei tudo. Calor do caramba, mano. Vamos esperar o trem aqui para poder ir para a loja lá comprar as coisas que eu preciso. Fala aí, pessoal, beleza? E estou aqui na área um pouco diferente, né, hoje aqui. Eu já tinha prometido um tempo atrás de trazer uns vlogs aí para o canal, porque a galera sempre pergunta aonde eu moro e tal, como é que é. Então, falei que futuramente ia trazer uns vídeos aí, uns vlogs. Como eu estou de mudança, né, infelizmente eu estou meio sumido no canal aí essa semana. Essa semana inteira aí foi meio difícil, não teve muita live. A última live foi no sábado passado e era para ter começado, voltado com as lives ontem. Mas, infelizmente, tive problemas lá na Casa Nova. A internet não é das melhores. Deixa eu correr aqui para não morrer atropelado. A internet não é das melhores. E aí acabou que eu não consegui fazer live. Então, estou fazendo esse vlog aí, adiantando um pouco. Estou resolvendo lá, mas ficou maneirinho já o quarto lá. Bom, dá para a gente ficar bem tranquilo. Eu estou indo agora em uma loja que eu preciso comprar um cabo para a internet. Como o computador está de um lado da casa, em um quarto, aí eu estou pensando em botar um repetidor da Wi-Fi para poder pegar o sinal de um quarto, botar no meio do caminho para poder pegar a Wi-Fi no outro quarto. Entendeu? Então, estou indo na loja agora comprar. E vamos ver se funciona de boa. Cá estou eu aqui, de volta. Depois de voltar da loja. Eu ia comprar o tal do repetidor, mas o brother Vettorazo, Marcos Vettorazo, lá do grupo do JB Sniper, ele me deu a sugestão, cara, muito boa. Eu nem sabia que isso já estava comercializando. Eu sabia que isso existia, mas eu não sabia que estava comercializando ainda. Então, ele me sugeriu, cara, isso daqui, que é um... Não sei se vocês conhecem. É um Power Line. Como é que é um Power Line? Em vez de eu usar o repetidor da Wi-Fi para poder repetir o sinal, ele tem duas pecinhas aqui, para você ver. Tem uma que tem uma entrada, mas tem duas entradas. Eu pluguei aqui, essa daqui, que tem duas entradas, na tomada. E eu pluguei o outro que tem uma entrada na tomada do lado do roteador. E aí eu conecto o roteador na entrada que está lá do lado do roteador, numa tomadinha, e eu conecto aqui. Ele simplesmente transmite a conexão pela luz elétrica. Sem perda de pacote nenhum. A conexão daqui é melhor do que se você vai assinar o Wi-Fi, cara. Então, fica uma dica aí. Apesar que eu acho que vai ser caro pra caramba isso daí no Brasil. Aqui foi, sei lá, 59 euros, 60 euros. Daria, sei lá, uns 200 reais. Tá? Então, não sei quanto seria pelo Brasil. Aí depende do modelo. Isso aqui foi um TP-Link. Cara, muito bom. Aí estou aqui agora. A bagunça aqui, ó. Tá ficando maneiro. Tá ficando legal. Tá ficando legal o setupzinho. Beleza? Vamos só terminar de montar pra gente poder brincar um pouco. Beleza? Esse setupzinho tá montado aí, ó. Só tem que arranjar um pouco, arrumar um pouco, porque... Tá um pouco bagunçado ainda, mas eu vou comprar um suportezinho pra webcam aqui pra poder... Comprar um suportezinho pra webcam pra poder fazer as lives aí na mural. Microfone, teclado, laptop pra poder ver os comentários ali. Que eu vou fazer um muralzinho com umas coisas que eu tenho. Não trouxe muita coisa do Brasil. Pra quem não sabe, eu moro na Áustria, então se tiver alguma dúvida, que você vai saber alguma coisa aí, né? Fazer alguma pergunta, deixa nos comentários aí, que eu pretendo fazer outros vídeos aí. Beleza? Então, vamos ver. Tentar fazer uma livezinha de Skype Fontarquave esse final de semana. Já liguei pra empresa de internet. Eles vão aumentar o plano, então eu vou conseguir fazer as lives. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vlog aí do canal. Se vocês curtiram, deixa o like, deixa nos comentários se tiver alguma pergunta a respeito, alguma coisa que vocês tenham a saber. E aí eu posso fazer mais vídeos desse tipo. Beleza? Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.